Olá, está no ar mais um Bahia Motor, o seu programa automotivo que vai ao ar. Todos os sábados na telinha da TVE Bahia. E o que temos no programa de hoje, dá só uma espiada. O Bahia Motor vai mostrar o que leva à remoção de um carro. Finalmente chega ao mercado brasileiro o novo EcoSport. Como surgiram os primeiros traços do novo SUV da Ford? A Volkswagen lança mais dois modelos da linha Pepper. Muita emoção no Volkswagen Driving Experience. Record no campeonato brasileiro de kart em Santa Catarina. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. O Bahia Motor vai mostrar agora quais são os principais motivos que levam o Detran a remover o seu carro. Fique de olho. Além da pontuação na carteira e da multa em dinheiro, algumas atitudes no trânsito podem levar a remoção do veículo para o depósito. Só na capital baiana tem 2.607 veículos que foram removidos para o pátio. Conversamos com o capitão Márcio Santos, coordenador de fiscalização do Detran da Bahia, para esclarecer todas as dúvidas. Os principais motivos de remoção do veículo é a falta do licenciamento anual, condutor sem habilitação, condutor com indícios de alcoolemia e também a questão do estacionamento irregular, que é feito pela Transalvador. Nós temos a operação Paz no Trânsito, que é uma operação em conjunto com a Polícia Militar. A gente já realiza em vários locais do Estado, em que são verificados, além dos documentos de porte obrigatório, habilitação, CRLV, a condição do condutor em relação ao uso de álcool. O veículo removido ao pátio em Salvador, em Mussurunga, o condutor proprietário deve comparecer ao Detran no setor de liberação de veículos, de posse do seu licenciamento anual ou do comprovante de pagamento, documento pessoal, dar a entrada, fazer o pagamento do pátio e do reboque e se dirigir lá em Mussurunga para retirar o veículo. Caso a pessoa que venha ao Detran não seja o proprietário, deve vir munido de uma procuração pública, que lhe dê poderes para representar aqui no Detran e fazer a retirada do veículo. E agora que você já sabe o que causa a remoção do veículo, fique ligado, hein? Agora é com você aí no estúdio, Daiane. Depois de 14 anos de lançado, o Ford EcoSport ganha uma nova roupagem e agora volta para a briga tentando recuperar a liderança do segmento de SUV compacto. Selma Moraes estava lá. Olha, lida de mercado durante 12 anos. Aí depois chegou a concorrência e bagunçou um pouquinho o Corito. O que é que ele fez? Mexeu em tudo, mudou tudo. Estou falando do novo EcoSport. Agora ele tem novo design. A depender da versão motor 1.5, 3 cilindros, totalmente novo também. E olha, depois de um milhão de unidades fabricadas, 600 mil delas vendidas no Brasil, ele chegou completamente mudado para revolucionar e para buscar de novo a liderança do mercado. Do jeito que ele está aqui, não vai ser difícil não. E você vai conhecer agora todos os detalhes na entrevista que nós fizemos com o pai da criança, o Rafael Marzo. Dá uma olhadinha. E daqui a pouco a gente fala também sobre os detalhes do design deste carro. Olha, há 14 anos a Ford ousou lá na Bahia. Tinha que ser na Bahia, né? E lançou um EcoSport. O EcoSport chegou e chegou arrasando. O primeiro SUV compacto do Brasil. Mas agora, essa criança é global. E essa criança chegou em sua quarta geração completamente novo. E o pai da criança está aqui. Rafael Marzo. Então, Rafael, um projeto completamente novo, por dentro e por fora, é um EcoSport novo. Correto. É um EcoSport novo, criando um novo patamar de qualidade no segmento. E quando nós definimos os objetivos desse projeto, nós escutamos os nossos clientes para entender exatamente o que o Eco precisaria ser melhorado. Aonde aprimorar o Eco, né? Foi daí que a gente criou esse conceito de evoluir o design exterior para que ele fosse um membro da família global de SUVs da Ford e revolucionar por completo o interior. Mas vocês estão trabalhando em quatro pilares. Vocês estão trabalhando na beleza dele em si, no conforto, conectividade, segurança e dirigibilidade. Vamos destacar cada coisa dessa? Por exemplo, conforto. Conforto. A ideia aqui é voltar a ser referência do segmento em conforto. Hoje em dia, os clientes ficam cada vez mais tempo dentro do veículo. Então, a ideia é criar uma extensão da sua casa. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, o pilar de segurança. Nós acreditamos que com os sistemas inteligentes do EcoSport, de controle de estabilidade, controle de tração, o nosso novo sistema premium anti-capotamento, aliados ao fato de ser o único a oferecer sete airbags na categoria, vão credenciar o Eco como líder do mercado em segurança. O terceiro pilar, você comentou, conectividade. Essa nova geração clama por conectividade. Estamos oferecendo o SYNC 3 e a tela flutuante colorida. Com sensível ao toque, de série. E por fim, o coração do carro. O novo conjunto de motor e transmissão, aliados à já reconhecida dirigibilidade Ford, garantem dirigibilidade e performances superiores. Para surpreender, que é um projeto global, vocês estão lançando nele pela primeira vez no Brasil e no mundo, o motor 1.5 3 cilindros. Correto. Esse motor 1.5 3 cilindros é um conjunto de tecnologias visando eficiência e desempenho. Esse motor, Selma, para você ter uma ideia, ele entrega para o cliente 85% de torque em baixa rotação, onde o cliente mais usa no dia a dia. Então, saída de lombada, saída do prédio, aquela entrada na avenida, é onde você vai perceber como o EcoSport é ágil e responde aos inputs do cliente. Que é isso aí, essa diferença que o cliente tem que entender. Ele tem 137 cavalos de potência, mas o torque dele é que ainda é muito melhor. Perfeito. Esse motor 1.5 tem 137 cavalos, potência semelhante à de motores de maior cilindrada, 1.6, 1.8, dos nossos concorrentes. Mas o grande diferencial é o que você falou, é o torque. Muitas vezes a gente anuncia potência, o consumidor compra potência, mas no dia a dia ele usa torque, ele usa força, ele quer o deslocamento rápido. E é isso que esse motor proporciona. Agora, um projeto desse global, vocês estão lançando para mais de 150 países e vão fabricar também em vários países. Vamos falar um pouquinho como é que vocês estão conseguindo isso? Essa tecnologia está saindo da Bahia, toda essa produção no sistema de engenharia da Bahia em Camaçari. Correto. Eu me sinto muito feliz em compartilhar isso com vocês, telespectadores, não apenas como membro do time da Ford, mas como brasileiro. A partir de Camaçari, um grupo de engenheiros coordenou uns quatro centros de engenharia da Ford no mundo inteiro, uma equipe de mais de 700 engenheiros. Eles foram responsáveis por desenvolver esse projeto. Testamos o carro em campos de prova do Brasil, em Tatuí, no interior de São Paulo, nos Estados Unidos, incluindo o deserto do Arizona, países nórdicos europeus, passando também pelas condições caóticas do trânsito urbano asiático. Com isso, nós conseguimos desenvolver um projeto que vai atender desde os mercados emergentes, como o Índia, até mercados mais maduros, como os Estados Unidos, um dos mais competitivos do mundo. E esses são os Estados Unidos que vocês acabaram de lançar agora no salão de Los Angeles? Perfeito. Mas com um detalhe, mesmo com as modificações feitas nos outros países, os engenheiros brasileiros que trabalham em Camaçari, foi que fizeram esse tipo de modificação? Correto. O Brasil tem autoridade na liderança de engenharia, da engenharia completa do veículo. Mas é com muito orgulho, realmente, que a gente fala que esse projeto global, esse lindo carro agora, esse EcoSport, nasceu na Bahia, nasceu no coração de Camaçari, ali na estrada da Cetrel. Então, parabéns pelo projeto e nós vamos bater um papo no próximo bloco com o design. Vamos falar com o Fabiano, o Fábio, que ele é o responsável pela área de design e ele vai explicar um pouquinho pra gente isso. Mas parabéns mais uma vez, Fábio. Muito obrigado. Isso é um prazer, um orgulho estar aqui com vocês. Vamos voltar a falar agora do EcoSport, como surgiram os primeiros traços do novo modelo. Nós fomos descobrir. É isso aí, Daiane, no bloco anterior, disse que a gente ia voltar agora pra falar do design do novo EcoSport. E eu tô ao lado aqui também do pai da criança, o pai da criança do design, é o Fábio Sandrini. Fábio, os primeiros traços deste carro agora, deram muito trabalho? Os primeiros trabalhos, os primeiros esboços desse carro, ele surgiu, uma vez recebido esse briefing, de enfatizar a sensação de capacidade e confiança no carro. Então, pra isso, a equipe inteira trabalhou pra chegar num gráfico bem definido. Então, ele tem essa forma na grade, que todas as linhas saem da grade, formando uma organização de elementos que é simples, aparentemente, mas dá muito trabalho pra chegar na simplicidade e tudo ter o seu lugar adequado ali na frente do carro. O que a gente comenta é que o carro mudou. Ele mudou por fora e mudou por dentro. O que você destacaria externamente no novo EcoSport? Externamente, eu gosto muito do farol. O trabalho interno dos faróis, ele tem uma estrutura muito bem trabalhada. Então, quanto mais você se aproxima do carro, você vai observando mais e mais detalhes. Então, isso vai te atraindo pra chegar mais perto e ver mais coisas. Mas você destacou também na sua apresentação que ele ficou mais gordinho na frente. E esse gordinho era atendendo algum anseio do próprio cliente? Exato. Pra chegar nessa percepção de maior confiança, de um carro que exala mais confiança, mais capacidade, a gente deixou essa frente mais robusta. Então, ela tem uma massa na frente maior do que o carro anterior. A grade subiu. A gente sempre compara como se fosse um bulldog esse carro. Ele é compacto, mas é ousado. Fábio, outra coisa interessante é internamente. Internamente, ele é muito aconchegante. Quais foram os pontos principais do destaque do design que vocês mexeram nesse carro? O ponto central desse carro foi focado na conectividade. Então, a gente tem a tela flutuante em todas as versões. Essa tela, por conta da ergonomia ser otimizada, ela fica mais próxima do consumidor por essa razão. Então, é aliar a inovação, a beleza, mas também com a funcionalidade. O bom design, ele sempre alia todos esses fatores. E todo o complemento ali de bancos também totalmente redesenhados que abraçam melhor o consumidor, juntamente com os acabamentos. Muito porta-treco. Muito porta-treco. O painel soft, de toque macio, a gente diz. Os bancos de couro muito bem trabalhados, com costura em contraste. Então, tudo isso foi feito também com esse esmero que a gente teve no exterior, está presente também no interior, para trazer uma sensação muito agradável para o consumidor. Olha, gente, o Fábio Sandrini é um exemplo do orgulho que a gente tem que ter dessa indústria automotiva brasileira e principalmente na Bahia. Porque o Fábio chegou na Bahia há quantos anos, Fábio? Há 11 anos. Há 11 anos e hoje chegou como estagiário e hoje ele é o chefe do setor de design da Ford. Foi uma história onde eu tive essa oportunidade de ir para a Bahia novo. A Bahia abriu as portas para mim nessa área que sempre foi um desejo, eu trabalhar desenhando carros. Eu aproveitei essa oportunidade e tive outras oportunidades de me desenvolver até chegar nesse ponto onde eu consigo também participar bem ativo desses desenvolvimentos e também ajudar outras pessoas a conquistar esse sonho também. A Volkswagen do Brasil ampliou suas opções da linha Pepper e agora o consumidor tem também para escolher o Up e a Saveiro Pepper. Veja as novidades. Bom, no Salão do Automóvel de 2014, a Volkswagen fez uma experiência. com a linha Pepper. E aí, deu certo. Em 2015, ela chegou com o Fox. E agora ela ampliou a linha Pepper. O Volkswagen Up e também a Saveiro. E eu estou aqui ao lado de Regis Narazaki, do marketing da Volkswagen. Regis, foi uma aceitação tão boa que vocês resolveram ampliar essa oferta. É isso mesmo, Selma. Então, realmente o Fox superou a expectativa nossa em termos de aceitação pelo público. Então, aí a decisão agora veio de realmente estender, tanto para a linha Up, como no caso da Saveiro. No caso da Saveiro, em duas possibilidades, a cabine estendida e a cabine dupla. Mas com relação ao Up, que já é um carro que está no gosto do consumidor brasileiro, ele ganhou mais atrativos. Vamos explicar o que é essa linha e o que é que mudou no Up. Isso, o novo Up, lembrando que a gente lançou ele em abril. E agora a gente está trazendo, inaugurando também mais uma série especial, que é o Up Pepper. Lembrando que ele foi desenvolvido sobre o High Up. Então, ele já é um carro muito completo, já trazendo muitos itens de série, itens de tecnologia, exclusivas do segmento. Então, no caso do Up Pepper, ele traz também a motorização de sucesso, que é a TSI, que entrega 105 cavalos de potência, um torque de 165 Nm, a um giro de 1.500 giros no motor, e que se transfere em muito benefício para o cliente, em termos de alta performance, e sem abrir mão do consumo de combustível. Então, o consumo de combustível é em torno de 15 km por litro. E no caso, então, do Pepper, ele traz toda a parte externa do TSI, que já está presente em todos os TSI, que é a tampa traseira pintada em preto, a coluna B também pintada em preto com a logotipia TSI, e na grade dianteira o filete em vermelho. Então, tudo isso está sendo mantido no Pepper e mais. O Up Pepper, ele traz a roda 15 polegadas de série, diamantada, ele traz a logotipia tanto na traseira como na lateral do produto, e também a carcaça do espelho, ela é pintada em preto, quando o carro é vermelho, e é vermelho quando o carro é preto, prata e branco. Além da característica marcante da linha Pepper, é o teto pintado em preto. Agora, o Up internamente está muito bonito com relação a essa versão, e mudou bastante em termos de aparência, está muito legal. Muito mais sofisticado ainda, então, como a base é do High Up, então ele já traz muitos itens de conforto e tecnologia disponível para o cliente, e a linha Pepper também está presente no interior do carro, através de elementos em vermelho, como por exemplo, a saída do ar-condicionado, então ele tem detalhes em vermelho, a manopla do câmbio, o volante multifuncional e o banco, eles são em couro sintético, e também com a costura em vermelho. Agora vamos falar um pouquinho mais da Saveira. A Saveira você tem duas opções, cabine estendida, cabine dupla, quais foram as principais mudanças com a linha Pepper? Então, no caso da Saveira, a estratégia é a mesma, a estratégia é em Y, então, uma vez que o cliente busca a top de linha da Saveira, então ele tem duas possibilidades, tanto a linha Cross, como para o lado esportivo, agora com a Pepper. Então, a Pepper, ela foi desenvolvida sobre a Saveira High Line, então também é um carro que traz, por si só, bastante conteúdo de série, e agora com toda a caracterização e toda a personalidade da linha Pepper. E para apresentar os novos modelos da linha Pepper e mostrar os detalhes da linha TSI, a Volkswagen levou o cliente para uma bela experiência, e o Baia Motor estava lá, lógico, olha só. Olha, já foram 25 eventos, mais de 25 mil pessoas, e a ideia é trazer o cliente para, até fidelizar a marca, mas para conhecer em detalhes o que é que essa marca é capaz de fazer. Eu estou ao lado de Luiz Buoz, ele é gerente de brand do Volkswagen Experience. Isso. Que evento gostoso de se ver, e tão real. Então, é isso que a gente quer, você falou a palavra que a gente quer ouvir, gostoso. Nós queremos que as pessoas estejam aqui para vivenciar as coisas que a Volkswagen tem, os produtos que a Volkswagen tem, mas de uma maneira tranquila, gostosa. Aqui eles chegam, são recebidos, respeito, desde quando chegam, passam por um briefing para saber o que tem aqui. Eles vão andar no veículo, tanto com um técnico, que vai explicar para eles o que o carro tem, que ele nunca imaginava, às vezes, até uma pessoa fala, eu tenho um golfe, eu não sabia que fazia isso. Como também, ele andar ao lado do técnico, para aprender e dirigir, sentir. Mas Luiz, o que a gente bem viu aqui no Volkswagen Experience, são famílias. Então, eu achei extremamente interessante, porque você tem várias ilhas de apresentações, tão reais em determinados momentos, que até eu me passei um ali, e fiquei com muito medo do Grand Canyon. Como é que vocês pensaram tudo isso? É, desde o salão do automóvel, a Volkswagen, mudou a filosofia da marca. É uma marca que quer estar mais junto ao consumidor. A família, quando ela chega aqui, desde a criança, que tem o espaço kids, como as pessoas que a mulher, às vezes, não quer vir ver o carro, às vezes, o marido não quer vir ver, mas quando chega aqui, tem coisa para todo mundo fazer. Ela quer conhecer o carro, não fisicamente, ela vai pôr um óculos de realidade virtual, ela vai entrar dentro do motor. Ela vai conhecer o motor de uma maneira lúdica, ela vai entender coisas na construção de um carro, de uma maneira lúdica. Ou vai ter a experiência que você teve, de andar num Grand Canyon. Assustador. Assustador, mas o que acontece? É legal, a gente não está forçando você. Você falou, não quero ir, eu não vou. E é isso que a gente quer, que você esteja aqui durante duas, três, quatro horas e saia feliz. Mas nessa brincadeira, vocês, em realidade, estão mostrando o motor TSI, o funcionamento dele. Isso é bem interessante para que o consumidor conheça esse motor. É, quando ele vira uma partícula, né? Agora você vai, brincadeira, ele vai ser minutarizado. Ele virou uma miniatura, ou seja, ele ficou pequenininho, estava indo uma partícula de combustível. A partir desse momento, ele está entrando dentro do motor. Ele vai fazer o caminho que o combustível fazia. Então, isso, a gente vai contando para ele, olha, agora vai ter a combustão, agora vai ter a explosão, agora você vai ver a compressão, olha, você vai passar pelo intercooler, que faz o resfriamento. E ele está tendo uma experiência bacana, ele está dentro do motor. Qual a melhor maneira de aprender, vivenciando? É isso que a gente fala, por isso que a gente chama Volkswagen Experience. São experiências que ele passa. Terminou no último final de semana o maior campeonato brasileiro de kart já realizado pela CBA. Foram quase 550 pilotos em acirradas disputas. Durante 15 dias, 522 pilotos se encontraram para muitas disputas, alto grau de adrenalina e alguns toques no emocionante 42º Campeonato Brasileiro de Kart, na cidade de Penha, Santa Catarina. A competição, que teve recorde de pilotos, foi a maior de todos os tempos e definiu os 19 atuais campeões brasileiros da modalidade, fechando o rol dos melhores pilotos do país. As provas foram disputadas em dois grupos e, nas duas semanas que estiveram reunidos, pilotos e equipes fizeram um show na pista do cartódromo Beto Carreiro. A Confederação Brasileira de Automobilismo inovou nessa edição do Campeonato Brasileiro de Kart, com transmissões ao vivo pela televisão e pela internet, o que ampliou a visibilidade do evento e a divulgação dos pilotos e das suas equipes. Nas provas finais, reunindo o grid com 35 pilotos, a categoria Super Sênior teve uma corrida extremamente agitada e que, no final, consagrou mais uma quebra de recorde nesse brasileiro. Renato Russo, de São Paulo, que não é o cantor, conquistou o INEA Campeonato. Após boa corrida de recuperação, O piloto usou de toda a sua experiência para aproveitar-se de alguns incidentes que envolveram os concorrentes que mais se destacaram nas corridas classificatórias. Na categoria graduado, Pedro Goulart, do Rio Grande do Sul, que vinha em terceiro, assumiu a liderança para não mais perdê-la até a bandeirada final. André N. Castro, do Rio de Janeiro, ficou com a segunda posição e Lucas Nogueira, de Minas Gerais, foi o terceiro. A categoria Sudam Júnior, que reuniu pilotos de 11 a 15 anos, teve boas disputas pela primeira posição. O paulista Felipe Batista foi o campeão. A categoria Super Cine Master foi criada para receber os competidores com 53 anos ou mais, em corridas que demonstram, sobretudo, o grande espírito de competitividade e a garra dos pilotos. O paranaense Jetson João Vicente garantiu o histórico primeiro título. Douglas Fiorossan, do Paraná, ficou com a segunda colocação e Luiz Pinheiro, de Minas Gerais, foi o terceiro. A categoria Super F4 foi a pior em termos técnicos, combatidas em quase todas as disputas. Matheus Coleta, de São Paulo, garantiu o título, trazendo Juliano Forcolim, de São Paulo, como o vice, e Ricardo Pinheiro, com a terceira posição. Coroando a final do maior brasileiro de kart da história, a categoria Sênio B teve uma final realmente de arrepiar. Marcelo Brandão, de Minas, conquistou o título, com Marcelo Vaz, de São Paulo, em segundo, e Roberto Saraiva, do Pará, em terceiro. Pela primeira vez competindo junto às demais categorias, a categoria Vintage também definiu seu campeão. Em uma disputa baseada na regularidade, a primeira posição foi conquistada por Eduardo Pimenta, de São Paulo. O vice-campeonato ficou com Marcel Conti, e a terceira posição com Francisco Ribeiro, do Paraná. Pedro Sereno, que é presidente da Comissão Nacional de Kart, destacou a importância do histórico campeonato. Com apenas quatro meses de trabalho desta nova gestão, a CBA conseguiu elevar o Campeonato Brasileiro de Kart, ao status de maior competição de kart da atualidade. Mais um Bahia Motor chegando ao fim. Nós continuamos nas redes sociais, você já sabe, estamos no Facebook, Instagram e também no YouTube, como o programa Bahia Motor, e você pode deixar lá suas sugestões, críticas, e também rever todos os programas totalmente online, tá certo? Semana que vem estamos aqui de volta e nós estamos te esperando. Tchauzinho.